Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das não vêm serem feitas de algodão Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver, a higienuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e um remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido Se gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal